Olá galera do Youtube, prazer estar falando com vocês mais uma vez Hoje estou aqui com a HB20 Do ano de 2014 E vou estar demonstrando pra vocês O local da numeração do motor Pessoal, você olhando O veículo assim de frente Do lado direito Do lado do passageiro Nesse rumo aqui Desses tubos aqui Do radiador Nós vamos estar entrando aqui pelo lado É um coletor de ar Aqui por baixo Na junção Com o câmbio Está vendo lá Junção com o câmbio Bem facinho Beleza pessoal Vou também já demonstrar pra vocês A numeração do chassi Entrando aqui Do lado do passageiro Por debaixo do banco Aqui Simples, simples Valeu pessoal Obrigadão Espero ter ajudado aí Não esqueça de se inscrever No nosso canal E também deixe os comentários Que é sempre muito importante Pra gente Valeu Obrigadão Um abraço Fica com Deus